O Mato Amanhã, amanhã, amanhã Nessa clareira o sol Se despe feito brincadeira Envolve quente A todo ser vivente Tatereba, canela, tapinho Nananana, nananana Não faço nada Que perturbe a doida, louca, passarada Ou iniba qualquer planta dormideira Ou assuste as guaribas na arueira Em contraponto Com pardais urbanos Tão felizes e soltos Dentro dos meus planos Mais boquiabertos dos meus Vinte anos Embosses e livres como eu Ai, ai, eu mato o cheiro seu Um bom chinão no meio do Brasil O Iraqueiro Canta pra mim Eu sou feliz Só por acontecer Só por ser de manhã Manhã, amanhã, amanhã, amanhã Nessa clareira o sol Se despe feito brincadeira Envolve quente A todo ser vivente Tatereba, canela, tapinho Nananana, nananana Não faço nada Que perturbe a doida, louca, passarada Ou iniba qualquer planta dormideira Ou assuste as guaribas na arueira Em contraponto Com pardais urbanos Tão felizes e soltos Dentro dos meus planos Mais boquiabertos Que os meus vinte anos Embosses e livres como eu Música 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 Amém.